O dia 30 de maio foi marcado por manifestações em 26 estados em defesa da educação e contra a reforma da Previdência. No Rio de Janeiro, ao longo de todo o dia, a UFRJ desenvolveu atividades no Largo do São Francisco para mostrar à população um pouco do que é desenvolvido na universidade. Professores, estudantes e técnicos participaram de aulas públicas, apresentações e rodas de conversa em praça pública. À tarde, a comunidade acadêmica saiu em cortejo até a Candelária, onde começava a concentração para o ato unificado da educação. Segundo os organizadores, 100 mil pessoas participaram do 30M no Rio. Nós estamos na rua prestigiando o movimento dos estudantes que deram continuidade ao dia 15, na medida em que não houve nenhum recuo efetivo do governo. Ao contrário, os cortes continuam e os ataques ideológicos, os ataques políticos, os ataques à imagem da universidade continuam muito fortes. Estou na universidade há muitos e muitos anos e continuo vivo, apesar de aposentado, mas eu acho que a gente está presente nessa hora e é muito bonito. Estamos aqui juntos com alunos recém-entrados na universidade, com pessoas aposentadas como eu e outros tantos, todos juntos, porque a causa é de todos nós. Nós chegamos num estágio em que a gente está discutindo a barbárie, a barbárie que já ocorre nas nossas escolas, a barbaridade que é o governo, que é o ministro, falar que os alunos são manipulados por professores para estar na rua, como se os alunos, como se a juventude não tivesse consciência política e não soubesse o que está acontecendo. Na educação básica, a gente vivencia problemas há pelo menos três anos gravíssimos, problemas de superlotação de salas de aula. Eu sou diretor de escola. Imagino você ter que chegar num ponto em que a sala de aula já começa o ano letivo totalmente superlotada, com casas de 50, 60 alunos. Isso prejudica o aluno para poder aprender. Isso é absolutamente impossível. Com essa quantidade de alunos, com a condição de infraestrutura que é oferecida, a nossa escola do Estado hoje não tem ar-condicionado. Barrar contra a reforma da Previdência é fundamental e hoje é um dia importante de luta, conectado ao dia 15, mas fortalecendo principalmente para o dia 14 de junho, que a gente tem que fazer uma greve geral nesse país, parar a produção, parar a circulação, parar a educação, a saúde e mostrar que os trabalhadores têm o comando e barrar mais uma vez a reforma da Previdência. Bom, estar nas ruas nunca foi tão importante para a gente mostrar para a população, para o governo, para todos aqueles que não têm alguma dúvida da força e da importância para a educação nesse país. Ficar em casa só no Facebook não adianta. É estar nas ruas, conversando com as pessoas, mostrando força coletiva. É isso que vai fazer a diferença no enfrentamento a tantos desafios que esses cortes para a educação e todos os ataques estão sendo feitos, inclusive a autonomia, a democracia, nas universidades públicas. Olha, durante a ditadura nós também tivemos coisas desse tipo, né? Mas agora esse estrangulamento que eles estão fazendo agora realmente é inédito, né? O que havia era uma tentativa de controle policial realmente, né? A gente dava aula sabendo que havia policiais em sala de aula, tivemos coisas desse tipo. Mas agora o estrangulamento, quase como se fizesse acabar com a universidade, isso é novidade, uma péssima novidade. A gente veio participar aqui das atividades para falar o que a gente faz na universidade, né? A universidade não pode ser esse castelo que as pessoas não saibam o que é feito. Então a gente veio trazer as pesquisas, trazer os alunos e as alunas para mostrar que a universidade é feita de gente que luta, que pesquisa. Não é balbúdia, não.